Mas eu creio, um dia quando estivermos diante do trono de Deus, nós vamos dizer, Deus Pai, nós somos os proprietários das minas de ouro E nós usamos isso para parar com a pobreza Não há mais favelas no Brasil, não há mais favelas no Brasil, não há mais uma criança sem lar no Brasil Nós os ensinamos a cantar a canção das nações, nós os ensinamos a cantar a canção das nações Nós te adoramos dia e noite, e nós executamos a julgamento sobre os poderes da escuridão E nós executamos o juízo sobre os poderes das trevas Nós estabelecemos o teu trono Brasil se tornou uma habitação Para o trono de Deus Na terra como no céu Eu creio Eu creio Vamos falar sobre o Davizinho Nós lemos em 1 Samuel 16 Que ele era um pastorzinho Um menino simples E ele passava tempos de adoração nos campos Deus tinha um plano para isso Havia uma razão Deus fez de Davi primeiramente um adorador Antes que ele se tornasse um rei Porque há um princípio, eu quero que você entenda isso Há um princípio nas Escrituras Quanto mais adoramos a Deus Mais executamos juízo nos poderes das trevas Mas os reis das trevas são presos A cegueira cai dos olhos dos povos As pessoas conseguem então ver Jesus como Ele realmente é Mais o reino de Deus expande Eu creio isso Deus escolheu Davi em meio aos seus irmãos Porque Davi era um adorador Deus estava procurando um rei Que estabeleceria o trono de Deus O trono do rei dos reis Numa nação Deus vai liberar o coração de Davi Para a alma de uma nação Para a alma dos remidos E por causa disso O reino de Deus aumentará e aumentará e aumentará cada vez mais E Deus vai dar sabedoria e revelação Como curar a nação Quando você se coloca diante do trono E diz para Ele Senhor, discipulamos a nossa nação E agora te apresentamos a riqueza Te apresentamos a revelação De como mudar a nação Nós liberamos a sabedoria que Tu nos deste Nós colocamos nossas coroas diante de Ti, Rei Jesus Vem Jesus Vem Jesus Estabeleça o teu trono Aleluia Aleluia Quanto mais Davi adorava Mais o reino de Davi cresceu Ouça Você pode até perguntar Quando foi que Davi derrotou Golias? Aconteceu quando ele jogou a pedra? Eu não acho que não Só uma pedrinha matou aquele gigante? Não, não, não Davi derrotou Golias como um garoto de Shepard Ele, Davi, venceu Golias quando ainda estava pastoreando Dá para entender? Os poderes das trevas dos demônios naquele momento já estavam cativos Vamos lá, pessoal O Deus dos filisteus Já estava preso Porque a adoração de Davi executou o juízo Sobre os deuses dos filisteus Por isso um adolescentezinho Com a unção de Deus Pode se colocar de pé e declarar estas palavras Ele pode dizer a Golias Quem és tu, incircunciso filisteu? Quem tenta declarar Afrontar o exército do Deus Altíssimo Você vai cair Agora, agora Como você vai tomar uma nação? Bem, você vai tomar uma harpa e uma taça Pega um adorador Pega um intercessor Para que comecem a limpar os céus Ouça, assim diz o Senhor Há um principado de corrupção sobre o Brasil Entenda isso Isso não é apenas uma questão de as pessoas Para parar de ser corrupções Não tem a ver Não tem a ver com as pessoas Se tornarem boazinhas E pararem de corromperem-se Mas tem a ver Com esse principado cair Então, como pará-lo? Você reconstrua o tabernáculo de Davi Atos 15 Atos 15 Verso 15 e 16 Depois disso, voltarei E reconstruirei A tenda caída de Davi Para que o restante dos homens Busque o Senhor E todos os gentios Conexão Qual era esse tabernáculo que caiu? Presta atenção Você vai entender a conexão disso com o Brasil É muito, muito importante Eu quero a sua atenção total agora Com o seu coração Presta atenção Liga aqui comigo Quanto mais adoradores Davi colocava Mais poderes das trevas caíam Quanto mais próspero o reino se tornou Quanto mais ele fez isso Mais os reinos das trevas caíram Mais o reino dele prosperou Deus quer que façamos isso Nas nossas igrejas Ele quer uma geração Com o coração de Davi Preparando a casa do Senhor A casa de oração por todos os povos Ele quer milhares E milhares E milhares Ele vai te dar as estratégias Ele vai te dar as estratégias Que vão fazer cair os principados das trevas Um dia ele pode querer que no seu turno de adoração Você simplesmente Leia e cante os textos sobre a justiça de Deus Outro dia ele pode te mover a marchar contra o inimigo Dizendo Todo lugar Que a planta dos meus pés tocarem O Senhor tem nos dado como herança Deixa eu ouvir os seus pés marchando Deixa eu ouvir os seus pés marchando O que precisa cair March Sobre o inimigo A Bíblia diz Batei palmas todos os povos Smite your hands Bata forte as suas mãos E a corrupção vai cair A Bíblia diz Gritem adeus com vozes de judeu Aleluia 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 Come on shout Gritem Brados 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 We are reestablishing the tabernacle of David 24 hour prayer Adoração e oração 24 horas Dia e noite Dia e noite O tabernacle that is fallen now Will be rebuilt Establish his throne O trono do Senhor Now let me talk to you just a minute Just one second Just keep playing Continue tocando Listen, listen Presta atenção The marches for Jesus Help change Brazil Marches para Jesus Em todo o país Já começaram E vão transformar O Brasil Milhões já foram para as ruas Mas agora é tempo De uma nova onda Uma nova expressão disso Vocês não irão apenas às ruas Para marchar E gritar E possuir a terra como Josué Vocês estabelecerão o tabernáculo de David Na casa de Deus Vocês construirão casas de oração Torres de oração Montanhas de oração O tabernáculo de David Que estava caído Será restabelecido E acontecerá Um avivamento De transformação Que vai abalar a face da terra Grite por isso Brato 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 Tchau, tchau.